Alô YouTube! Deixa aquele like baroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, nois, valeu! Preciso fazer uma estrela nessa sala pra passar. Essa sala aqui é rajada, não me lembro direito que é não, mas sei que é rajada. Estou te acompanhando há pouco tempo e devo dizer que você tem alegrado muitos meus dias. Boa sorte com sua conta, manda um abraço pra minha namorada Isa. Como quanto o quê? Quantos reais? Quantos dólares, sim? O quê? O P.E. 5? R$100,00. Pera aí, agradeço ou é que... Não, pra tu que é moderador é barato, né cabeça? Não, eu sou empresário, porra, pra mim é baratinho. Cabeças da minha chifata é do TDA. É, porra. Cara, foi que a gente brinca, mas é sério, ele tá com empresa mesmo, a cabeça... Não é meme não. Não é meme não, é sério, né? Não, os caras acham que é meme. É, sério? Cabeçinha é Enterprise. Quem quiser contratar aí, ó, emite até nota fiscal, cabeça. 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 Opa, presente. Cara, por que que eu fundi desse bicho aqui é tão pouquinho? Né? O bicho fica buffado, eu não sei o que é que dá esse buff não. O mais difícil dessa sala é esses bichos aqui, ó. Eles tomam um fundi só de 4k, sendo que eu dou 4 e 800, como pode? Porque, tipo, o gelo que aplica neles é diferente. É o gelo da sala, a sala que aplica o gelo neles. Não, mas eu sei que é a sala que aplica o gelo nele, mas e aí? Não, e aí não. E aí sim. E aí não. Ó, o totem dá resistência pro bicho. Dá resistência é o que? Eu tô vendo aqui, tá resistindo pra caralho a porrada esse bicho aqui. Ó, eu dou fundi com ele da 3k essa porra? No outro da 4 e 500? Que porra é essa? Não é? É. Ó, o gelo. Tá vendo? É porque aplicou o gelo da sala. Ó, agora tomou 10, ó. Tome na cabeça. Tá bom o gelo da sala. Wesley ainda tá aí? Wesley não, Wendel. Ah, não. Aqui tá. Meu. É que o bicho aqui é duro, viu? E ó, Kassé, só na cabecinha. Não fala um negócio desse. Onde tem de HP que tem essa porra? 12k e... O que é isso, Nanda? Caralho! 12k. Não, ele não desce não, HP dessa merda. Agora desceu, viu? Aí eu dou a lixe batada e não vai. Pior que a... A sala tem buff. Quanto menor a vida, mais dano eu tenho. Tem isso? Um negócio é ficar com 10 de vida, é isso? Uhum. Judite, aquele tênis que você deu, retweetou da Cloud9 com a Puma, onde compro? Onde compra? Na loja da... Na loja que tem lá. O bicho parece que não... Que dica, cabeça? Falaram pra... Deixar o nick de... Do Keia. Que aí ninguém hackeava. Não, eu acho isso não. Tem que começar a botar uns bonecos perebentos na... Aí galera, começa a tacar perebe aí, ó. Não bota bonecão bonito não. Meu nome tinha um Razer, porra. É. Ainda bem que eu não tenho nada de mais. É, o cara deixa o zico e vai... Geração ember. Taca todo mundo ember. Primeira vez que ser azarado é uma coisa boa. Azarado? É. Cara, os bichos parece que tem muito HP nessa sala. Uma Retrume, tu tá dando mais dano ou não? Fui lá, porra. Esse aí parece que tu tá curando ele. É, parece que tu tá curando os bichos. O pere tem uma boa resistência. Deixa ele bater aqui então, vai. Tá bom? Tá bom, né galera? Mais uma? Tá bom, tá bom. Eita, foi demais! Ai! Não, 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 não. Tá bom, pivete. Meu Deus. Ah tá. Vamos matar o rápido aqui na teoria? Com esse HP? Agora o dano não foi, viu? O dano não entrou, ó. Não faz um negócio desse que o pessoal erra. É sério, tá entrando, ó. O negócio é que eu ia ir pra curar depois. Ah, se eu fizer em dois tá safe, uma estrela já passa. Eita, porra, lá vem um chumbo. Ai! Caralho, a ult dessa mona demora, viu? Se você buffar o dano entra mais forte. Era pra ter sido em três, o pessoal disse. Ah! É no pescocinho? É. É só no pescocinho. Tem que mandar na cabecinha, porra. Tava dando no pescocinho. Ó, cadê? Cai, ó. No pé do ouvido, olha. Não gritou, ó. Ó. Aqui, ó. Agora foi. Será que é aqui? Não. É sorte, é sorte, porra. Olha só. É, ó. Mano, tu tá mandando errado. Tava mandando errado, não. Tava mandando errado, não. Tava na fuça dela. Tava mandando lá atrás. Mas foi a vez que gritou, foi assim. Não foi, não. Foi mais pra frente. Não. Não, não. Deixa ele me dar uma ondaninha aqui, ó. Foi o que me deu. O que foi? Que horas que começa a live de Free Fire? Só pra eu imaginar. Ai, oi, oi. Foi, três. Três seguido, foi. Que horas que vai, porra. O quatro. O cinco. Toma. O que é Free Fire o que, porra? É bem na nuca mesmo do bagulho do bicho. É atrás da cabeça, né? É atrás da cabeça dele, só que sei lá. é bugado isso ai o boss é bugado, a gente já sabe pronto, mais gema galera reporta galera, reporta reporta o que porra? gema, gema, gema o Wendel ta só esperando a live ta só esperando a live do Free Fire pra ir dormir coitado é sério isso? é eu wei foi trabalhado no pé do ouvido o Wendel tem que rir dos gritos do Judit eu não tenho que streamar outro negócio era pra tarde pronto, agora racionou se não pode streamar muito tarde não do Judit, lembra que os espíritos quanto mais tarde mais eles aparecem espirito porra, tu acha que eu tenho medo dessas coisas? imagina imagina sou cearense cabra da peste nós foi criado com chupa cabra eu tinha medo de chupar cabra o pessoal mas ouviu falar do chupacur quase ideia do JJ ô JJ quinta semanas tu fica assim é? é verdade excelente entender não tem como mas tinha, tinha aqui caralho caralho boyzotou olha ó, agora não é mais na nuca que porra de boyz vai novo vai novo que isso vai pra frente vai pra frente é uma porra hum hum agora tá que diabo é isso? acredito que tem que atirar onde as pétalas dele e Enita protegendo o Judit se tava atirando em cima delas tava atirando nela caiu tá doido tá doido para ah e agora? como é que eu vou matar com a desgraça da Mona? é, reze reze muito ah, mas tá safe demais não, não, não caiu caiu é, trocou pro bichinho o dano tá entrando, só falta eu sobrevê ai, a que é que eu fui falar? eu não vou falar é, 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 eu não vou falar vai, mona vai, mona vai, mona vai, mona vai, mona você tá ligado aqui caiu fica perto dele quando ele der esses vulcões aí cai mesmo e caiu já passou desse aqui, estagiário? já, miseria já claro obrigado pelo sub aí cara tô no 10 eu acho e qual os bichos que foi lá? ah, meu amigo É mentira, pô. Tu vai acreditar que é... Safado. Tira o print, velho. VAMO BRASIL! É Brasil, porra. Você vai agradecer o subir e aí quando a gente joga. VAMO BRASIL! Agradece aí, JJ. Vai, JJ. VAMO BRASIL! Ah, não, porra. Caralho, JJ zicou. Caralho! Tira o JJ. É sacrifício. Sacrificado. Pelo bem do chat. VAMO MUNA! VAMO MUNA! VAMO MUNA! VAMO MUNA! VAMO PORRA! CHORA! ALÔ, YOUTUBE! CHAMO! TAMO MUNA! VAMO 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 MUNA! caralho porradão, hein? Eita miséria, ele se curou, eita, e o Willy? Estou tomando isso aqui toda hora. Tá certo? Júlteo e Peg estão colocando o xingueu como o tier S agora? Estou a 45, meus 8 bonecos são Hazor, Taeya, Wenchi, Bárbara Xiong, Xiang, Fijiłę, mas tem no Ning, Xin Kiu, Beidou, Noel e os da história, sugere alguma alteração? Por quê? né Não trocou? Minha Frish DPS é uma ótima caçadora de javali. Fala mal dela, 9. Esse bicho aqui era forte? Vai, vamos dar 5 tiros aqui. Espera. Plup, plup, plup. Eu poderia estar dando 50 todo dia, né? Agora que eu já tenho uns personagens. O que vocês acham? Eu já tenho todos os personagens que eu quero. Não, o único que eu não tenho é o Benete. Não dá arma, não. Não dá arma sim, porra. Eu não quero pegar nada de bom. Eu quero terminar o jogo com essa comp. Eu queria um Benete. Eu queria muito Benete. Benete seria tipo o Dream do Dream do Dream. Então vai. Não, não vou usar em resina, não. Senão vocês vão ver e vão usar também. Benetinho, Benetinho, Benetinho. Chama! Vai daqui, carnista. Vou fazer agora. Confia. É agora, é agora. Agora não passa. Vai daqui, carnista. Vai daqui, carnista. Vai daqui, carnista. O que é isso? O que é isso? E aí e eu falo é agora é porque agora porra tem que aprender a respeitar porra aqui tem dedo aqui tem dedo porra chupa agora vamos para a segunda sala ai vocês estão em choque né vocês estão em choque eu já falei para vocês eu não tô com artefato pairo quando eu tiver com artefato pairo esse chat vai loucura é literalmente quatro tiros é papo um pão doce ou 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 aí um vai dar o da outra aqui ó pronto de beijo E aí 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 Oi Olha aí trola porra lá atrás não minha filha e ela tá trolando quer jogar não E se é quanto cinco seis e-mails né que tem que terminar isso aí e como que não foi fogo e vai trolando né eu tô trolando E aí E aí E aí E aí Não tem ult aqui não, né? Nem sei o que é que me espera aqui, papai. Vai no ódio, porra. Judite você acha que o Albedo pode ser um bom DPS? Parece que ele vai usar espada de uma mão e vai ser do elemento Geo, será que Geo serve pra DPS? Supondo que ele seja tipo uma Keqing ou Ayaka. Pera. Chama! Ah, porra, pelo amor de Deus. Falei pra vocês que eu fazia essa porra. Música Música Música